A CIDADE NO BRASIL 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 Si ela vai para o meu cara, eu vi определен essa parte de uma mulher e ela deve estar aqui. Mas, você não pode me enchercher? Você não pode me enchercher. Deixe-me ver você? Não, 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 não. Você deve estar aqui em casa? Sim, eu não vou falar. Mas, eu tenho aqui uma pessoa que me dizia. Ela dizia que ela pede a dama sua mãe. Porque ela é uma pessoa que não tinha tido. A fã, ela não tinha tido. A fã, ela não tinha tido. A fã, ela é uma fã que eu como uma abertura, porque ela não tinha tido. Oh! Ah! 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 Tira! O Dio! O Dio! Venha! Não, 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 não. Sim. E... A ver... Eu estou falando assim. Por quê? Olha isso. Você está falando assim? Você está falando assim. Adi... Qual é o seu problema, Marino? Sim... E então eu tenho que ver com a sua vida. Eu não sei que é o quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Minha casa é uma coisa. Eu não sei. Porque não sei? Eu não sei. Com certeza é que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é aqui? Aqui você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Aqui está o meu coração. Você vai falar que eu vou ficar aqui com a gente. Eu vou falar com o Victor, eu vou ficar aqui. Você sabe quantos vezes eu estou contendo? Ok. Ok. Bom, eu vou deixar aqui o meu nome. Não, não, explique-me. Depois... ... 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 Eu não vou dar a sua vida. Não é nada. Ei, meu bebê. O que é isso? Eu prometi o meu irmão. Agora eu não vou dar. 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 Eu falava na minha vida. Eu falava. Mas o que? Eu falava. Eu falava na minha vida ou no meu jardim. Uau! Eu falava na minha vida. Eu falava na minha vida. Hum! Uau! Eu vou fazer isso. você vai tirar a foto. Você vai lá, você vai lá, eu vou falar como você sabe. Ok? Você vai partir lá, você vai 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 lá, eu vou lá, Você vai lá, eu vou lá. Ei, Kajad? Eu vou lá. Você vai lá. Você sabe o que você usa? Você sabe o que você percebe? Sim! Você sabe o que você está fazendo hoje. Vai viver e anda aqui. E a família. Você tem que ser cêndo. Você vê que você tá comendo a tua família. Mas, eu acho que você está fazendo uma vida com uma vida de uma vida de uma vida com uma vida de uma vida que eu não港os você não adorou a vida. Ele diz, nós vamos e a 30 por cent. Vamos fazer de novo. A vida de uma vida com uma vida que eu não entendi a vida com a vida. A vida com uma vida que você não entende a vida com uma vida com a vida de uma vida com uma vida. Qual é? Ele diz o que faz isso ao vivo. Sia na casa, ela está em casa. Não eles estão lá? Não, acabei de chorar lá, não. Os meninos são os homens. Você é isso? Você sabe que sou uma busca de seus homens, como eu não sou por causa dos homens. 국a? Eu já estou aqui! Eu are aqui! Eu estou aqui, a gente tem que entrar aqui no mundo. Isso! A gente tem que comprar! Mas, a gente tem a ver dele. Oi meu Deus! E não quer dizer? Não creio que você está... Não quer dizer, você se etre? Não quer dizer! Eu sou o que você quer dizer? Vem daria a palavra. Não bairia? Não bairia. Não fiz tudo isso, não fai. Não tomei tu. Não tomei a palavra, mas ela não tenho. Mentira, eu para menos? Eu não vim! Fui, é que é isso? Quero que é isso? Eu vou cair! Fique em casa mais no item sua volta! Isso aí? Não, ela está levando dentro de aqui! Isso aí! Eu tô aqui! Isso aí! Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer esse programa. É isso.